Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Quem ainda não é inscrito, clica aí no botãozinho de se inscrever e venha fazer parte da nossa família. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui no canal, tá? E no vlog de hoje, eu vou levar vocês junto comigo para um evento de música, onde tem algumas pessoas que vão cantar, que estão aprendendo. Tem umas que são feras já na música, tá? E no meio do vídeo vai ter uma surpresinha, já deixei até um spoiler aí na capa, tá? Agora eu vou trocar meu look e vou mostrar para vocês. Já estou prontinha, fiz aqui uma make basiquinha e vou mostrar o meu look agora para vocês, tá bom? Então, gente, eu coloquei esse vestido longo, uma sandalinha básica, rasteirinha mesmo e é isso aí, gente. Cabelo também, só lavei mesmo e é isso aí. Agora, bora lá! Cabelo também, só lavei mesmo e é isso aí, gente. Gente, ui, estamos chegando. Ui, vamos preparar os corações, baixa aquela emoção, né? Acompanha aí para ver o que vai rolar hoje, gente. Ui, vamos preparar os corações, baixa aquela emoção, né? Amém. Deus linda, Jerusalém, quanto tempo eu esperei para ver tua beleza. Amém. A injeção de saco, pois é, é para que eu já estou me preparando, enquanto você está ainda eu estou voltando, e todo esse caminho eu sei de qual. Se eu não me engano agora, vai me deixar só, o segundo passo é não me atender, o terceiro é se arrepender, se o que dói e me doer, se é você. Deixa, deixa mesmo de ser importante, vai deixando a gente ir para outra hora, vai tentar abrir a porta desse amor, quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa, deixa mesmo de ser importante, vai deixando a gente ir para outra hora, e quando estiver pronta já passou, quando eu ia para trás já foi bom. Se eu não me engano agora, vai me deixar só, o segundo passo é não me atender, o terceiro é se arrepender, se o que dói e me doer, se o que dói e me doer, se é você. Deixa, deixa mesmo de ser importante, vai deixando a gente ir para outra hora, vai tentar abrir a porta desse amor, quando eu tiver jogado a chave fora. Se eu não me engano agora, deixa, deixa mesmo de ser importante, vai deixando a gente ir para outra hora, e quando se der conta já passou, quando eu ia para trás já foi bom. Se eu não me engano agora, deixa, deixa mesmo de ser importante, vai deixando a gente ir para outra hora, e quando se der conta já passou, quando eu ia para trás já foi bom. Se eu não me engano agora, deixa mesmo de ser importante, vai deixando a gente ir para outra hora, e quando eu ia para trás já foi bom. Se eu não me engano agora, deixa mesmo de ser importante, vai deixando a gente ir para outra hora, e quando eu ia para trás já foi bom. Se eu não me engano agora, deixa mesmo de ser importante, vai deixando a gente ir para outra hora, e quando eu ia para trás já foi bom. Se eu não me engano agora, deixa mesmo de ser importante, vai deixando a gente ir para trás já foi bom. Se eu não me engano agora, deixa mesmo de ser importante, vai deixando a gente ir para outra hora, e quando eu ia para trás já foi bom. Se eu não me engano agora, deixa mesmo de ser importante, vai deixando a gente ir para trás já foi bom. Se eu não me engano agora, deixa mesmo de ter uma hora, e quando eu ia para trás já foi bom. Se eu não me engano agora, eu te deixa mesmo de ser importante, vai deixando a gente ir para trás já foi bom. Obrigado.